E aí no Palácio do Planalto, como é que está a programação do dia do presidente? Olha Renata, além de encontros com ministros, o presidente Jair Bolsonaro dá posse daqui a pouquinho, às 10 horas, a Cláudio de Castro Panoeiro, no cargo de secretário nacional de Justiça. Panoeiro é advogado da União e atuava na Procuradoria Regional da União da Segunda Região, onde coordenou o Grupo de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa. Renata? Tá certo, Luciana. Obrigada pelas suas informações.